Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Glace e eu vim contar a proposta da atividade do integral para esta semana. A ideia é unir as disciplinas de jogos da professora Laurita, de iniciação esportiva do professor Alain e de maker da teacher Karina, numa atividade chamada Sala das Memórias. E onde fica a Sala das Memórias? Na nossa própria casa. Então a nossa ideia é que você, junto com seus familiares, revisite as boas lembranças que tem. Para isso, vocês podem, lá na sala, abrir o álbum de fotografias da família, ou então abrir esse álbum no computador, no celular, ou simplesmente puxar essas boas lembranças lá da memória. E depois de tudo isso, a gente sugere um jogo de mímicas. Um integrante da família por vez vai lá à frente e faz a mímica de um momento, de um lugar, de uma viagem, de um próprio integrante da família que goste muito. E as outras pessoas têm que adivinhar que mímica é aquela. Depois de tudo isso, de toda brincadeira, a gente pede para vocês registrar esse momento. Como? Criando a própria máquina fotográfica de vocês, ou um dispositivo fotográfico que seja. Então vocês vão usar toda a habilidade que vocês têm do maker para essa construção. Ao final, vocês vão tirar uma foto com essa câmera. Mas a foto vai sair? Não vai sair de verdade. Então a gente pede para que vocês desenhem essa foto imaginária. E mande para a gente esse desenho lá no Moodle, para a gente ver o que vocês fizeram. Pode ser? Até mais, gente! Beijo!